Ó, vem cá, vamos falar da síndrome pós-Covid ou long-Covid, em inglês, né? Um termo que está sendo utilizado para descrever os casos em que a pessoa foi considerada curada da infecção de Covid, mas continua apresentando alguns sintomas ou alguns problemas de saúde, como por exemplo, cansaço excessivo, dor muscular, tosse, dificuldade ainda para respirar, dificuldade de raciocínio ou sensação de falta de ar, de perda de memória. Eu já era ruim de memória, fiquei pior, né? Vamos falar sobre esse assunto agora com a enfermeira Lília Moreira, que vai nos atender aqui ao vivo. Lília, bom dia. Obrigada por se disponibilizar a falar conosco sobre isso. São muitos casos, né, que têm sido diagnosticados como pós-Covid? Bom dia, bom dia a todos. Sim, tem uma incidência muito grande de casos que voltam, que desenvolvem essa síndrome pós-Covid. Tem um estudo que foi feito pela Coalizão Covid Brasil, que é uma união de hospitais lá do Sudeste, hospitais renomados que fizeram a pesquisa, onde de mil pacientes que foram acompanhados, 17% desses pacientes tiveram que voltar depois e tiveram uma nova internação hospitalar. E desses mesmos mil pacientes, 25% deles morreram alguns meses depois da internação, né? E a gente sabe que a síndrome pós-Covid acontece mais em pacientes que tiveram um quadro mais grave da doença, que precisaram de internação hospitalar, que precisaram de serem entubados, que ficaram longos dias internados no hospital. Lília, as pessoas que estão nos assistindo agora, e muita gente deve ficar preocupada, né? Nossa, eu não tive nada, eu tive Covid há um tempo e agora eu não estou tendo nada. Corre o risco dessa síndrome pós-Covid, ela surgir um tempo depois? Ou normalmente a pessoa já fica com isso logo depois da infecção? Não, pode acontecer ainda alguns meses depois, né? Não tem uma data para iniciar. Geralmente os pacientes que tiveram o quadro mais grave, eles desenvolvem esses sintomas mais rápido, né? Os que tiveram sintomas mais leves, demoram um pouco mais a desenvolver, mas pode acontecer também. E aí são diferentes sintomas, né? A gente falou da questão de memória, de dor muscular, de tosse, mas como que a pessoa pode começar a identificar que pode ser pós-Covid? Porque às vezes a gente fala, ah, é um cansaço do dia a dia, ah, é uma dor muscular, não sei, exercício físico. Como identificar que se enquadra nessa síndrome? Então, como a Covid, ela é uma infecção sistêmica que atinge quase toda a parte do nosso organismo, todas as partes do nosso organismo, então, qualquer sintoma que você venha a ter depois da Covid pode ser diagnosticado como uma provável síndrome pós-Covid. Mas tem os sintomas mais comuns, como você já citou aí, né? O cansaço, tosse, falta de ar, perda de memória, problemas renais, doenças hepáticas. E dá pra gente prevenir isso? Os médicos orientam, por exemplo, fazer algum tipo de exame, uma bateria de exame ou não? Não, não tem como prevenir. O que pode, o que tem que ser feito é um acompanhamento multidisciplinar, principalmente nos casos mais graves, né? Então, acompanhamento com nutricionista, com pneumologista, com fisioterapeuta, né? Com psicólogo, porque também tem a parte neurológica que atinge, né? Que a Covid atinge, não só pela infecção que causa, que a doença pode causar no nosso organismo, mas justamente pelo trauma, né? O estresse pós-traumático pode estar causando. Então, o que pode ser feito é esse acompanhamento multidisciplinar. Isso acontece também em criança, Lília? Sim, qualquer paciente, qualquer pessoa que teve a Covid-19 pode desenvolver essa síndrome. Ou seja, orientação é pra que as pessoas vigiem, né? A saúde, no caso das crianças que não conseguem se expressar muito bem, os pais ficarem em cima. E a gente olhar, observar a saúde. Tô mais cansada do que o normal? Tô mais estressada do que o normal? Não tô conseguindo lembrar muito bem? Buscar, né? Os especialistas pra fazer os exames necessários, pra que a gente não deixe chegar a um ponto, né? Enfim, de a saúde ser muito comprometida com essa síndrome pós-Covid. Obrigada, viu? Pela participação aqui conosco e pelos esclarecimentos. Eu te agradeço. Eu posso fazer um convite, Manoela? Sim. Hoje à noite, às 19 horas, nós estamos retomando nossas atividades presenciais. Vamos estar realizando uma palestra com esse tema, né? Síndrome pós-Covid, seus desafios e como superá-los. E vai ser transmitido pelo canal do YouTube do Sesc Goiás. E vai ser realizado presencialmente também, aqui com todos os cuidados, é claro, no Teatro do Sesc Centro. Na Rua 15. Tá bom. Então, no canal do Sesc, pelo site do Sesc, se a pessoa quiser entrar, pode acompanhar e ter mais dúvidas a respeito disso que a gente falou agora. Exatamente. Tá ótimo. Obrigada, viu, Lili? Que bom. Então, a pessoa vai conseguir acompanhar de uma forma gratuita e prática, né? No conforto de casa, pra saber um pouquinho mais sobre essa síndrome pós-Covid.